A geração que Deus está levantando aqui hoje nesse vigilião Não é a geração só dos grandes congressos não É a geração da caixinha de som também Que vai colocar perto do poste E vai pregar Outro dia eu estava passando no calçadão de Nova Iguaçu e vi tantas almas e Deus falou comigo Eu te quero aqui Eu te quero pregando aqui Pra mim não há problema nenhum porque eu preguei sete anos dentro do Japeri Ia pra empresa e abriu o culto às quinze para as sete da manhã E abriu o culto nas quinze para as seis da tarde Vindo de Nova Iguaçu a Central pregando e voltando da Central até Nova Iguaçu pregando Durante sete anos eu fiz isso dentro dos treinos Deus quer levantar uma geração Eu finalizo aqui Mas eu não poderia sair desse altar sem falar isso aqui Eu queria saber Que geração de pregador E de cantor Que quando está pregando numa igreja como essa aqui grande Faz questão que as pessoas marquem ele no Facebook E quando está pregando numa igreja de dez metros de comprimento Diz na cara do irmão Não me marca Eu queria saber quem é eles Isso pra mim não é pregador Isso é latoeiro Isso é qualquer coisa Mas não é servo de Deus Se gera Olha pra mim Pastor Joel aí Eu vou dar O senhor tem O senhor tem idade pra me dar conselho também Se é meu confidente Eu ser o confidente do senhor O senhor tem idade Mas eu vou dar um Se eu posso dar um conselho pro senhor Quando o senhor for convidar alguém Ou vocês que convidam alguém Quando ligar pra ele ou pra ela Fala assim Há um evento aqui na minha igreja Um congresso E quando eles falam assim Quantos membros tem na sua igreja Siga o meu conselho Fala pra ele assim Qual é o maior pregador da bíblia Aí ele vai dizer Jesus Aí você pergunta pra ele Existe alguém maior do que ele Aí ele vai dizer assim Não Então O maior pregador da bíblia Pra estar na minha igreja Só precisa de dois E você precisa de quantos Eu vou dar um conselho Esse ano Eu vou estar pregando E eu vou dar um conselho Esse ano Os pastores Quando for Buscar pregador No aeroporto Quando o senhor Eu tava no Tocantins pregando O cara me veio buscar Um corola É carro A boneca da cantora Falou Se só sair daqui Se tiver uma Hilux E o pastor ficou ligando Pra arrumar Hilux Eu falei Se eu fosse o pastor Nessa igreja Ela ia de jegue Pra casa dela Eu vou dar logo um conselho Manda quem for buscar Já no aeroporto Manda já com cartão de crédito Porque se não quiser Vim num carro 1.0 1.6 Dois Se não quiser Se quiser trocar de carro Já leva lá no balcão Da TAM Da Azul Da Gol Da Bianca Remarca a passagem dele E fala Vai embora Porque na minha igreja Você não canta E nem prega Estrela Passou Jesus O Nazareno Ouç E nem prega Não Aben Obrigado.